Oi, oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu tô aqui em um cenário diferente, que vocês já podem imaginar que o vídeo de hoje é sobre culinária! Sim, meninas, o vídeo de hoje é sobre culinária. Eu vou ensinar uma receita super simples e fácil pra vocês. E a receita de hoje é um pão caseiro. Pão caseiro, Bela, é uma receita muito difícil. Não, meninas, não é uma receita difícil, é uma receita mega fácil, por isso que eu trouxe pra vocês. E a gente viu no canal Clarear, que é de uma senhora que se chama Dona Rubia, gente. Ela é muito simpática, muito simples, e eu e minha mãe adoramos assistir o vídeo dela pela simplicidade dela. Então eu resolvi trazer a receita que ela fez no canal dela pra vocês. Vocês querem aprender essa receita? Então, ops, já deixe seu like que isso vai me ajudar muito. Deixe esse botão cinza feio, deixe ele bem azulzinho, que azulzinho ele é muito bonitinho. E agora sim, vamos conferir a receita. E pra essa receita vocês vão precisar, né? O fermento, meninas, tem que ser fermento biológico para pão, porque se for aqueles de bolo, não vai dar certo. Tem que ser para pão biológico, tá bom? E pra começar, meninas, é muito fácil. Vocês vão pegar a sua farinha, vão colocar dentro de uma bacia bem grande, meninas. Meninas, aqui nessa pote tem um pouquinho mais de um quilo, então eu deixei um pouquinho pra misturar depois. Agora eu vou pegar o fermento e vou colocar aqui. E agora eu só vou misturar. Vocês só vão misturar a farinha com o fermento e vão reservar. E o segundo passo, meninas, é misturar todo o resto do ingrediente no liquidificador. Então vocês vão colocar água, dois copos de água. Um meio copo de óleo. Fica tão legal essas bolinhas. Dois ovos. O açúcar. Fica fazendo um barulhinho, meninas. O sal. E agora vocês vão misturar bem. E agora vocês vão bater. Ah, meninas, e vocês vão bater por cinco minutinhos, tá bom? Depois que vocês já bateram bem, vocês vão pegar a farinha que vocês reservaram com fermento. E vão misturando esse líquido que a gente fez com a farinha. Ao pouquinho, tá, meninas? Fica cheio de espuminha em cima. Vocês vão colocar um pouco, vão misturar. Vão colocando mais um pouquinho. Essa é a parte que eu adoro, meninas. Agora a gente coloca mais um pouquinho. E ficou com espuminha, meninas. E agora eu vou mexer bem. Meninas, se a sua massa ficar um pouquinho mole, vocês podem acrescentar um pouco de farinha. Se ela ficar dura, vocês acrescentam um pouco de água, tá bom? Meninas, minha massa ficou um pouquinho mole, então eu vou acrescentar um pouco de farinha. Vamos mexer bem. Se ela ficar uma máscara, dá pra você pegar com a sua mão. Você vai acrescentando farinha até ela ficar desgrudando. E agora, meninas, eu já vou mexer com a minha mão. Essa é a parte que eu mais gosto de fazer pão. E agora nós vamos sovar, mexer com a mão a nossa massa. E, meninas, tem que estar bem limpinha a sua mão, hein? Meninas, não tem segredo. É só você ir amassando bem a sua massa. Essa é uma das partes que eu mais gosto, meninas. Porque eu adoro mexer com massa. Massa, massa de pão, massa de modelar, eu adoro. Tem que colocar bastante força, meninas. Tem que amassar bem. Misturando bem a farinha, tá? Ó, meninas, ficou assim. Já misturei bem com a farinha, já amassei bem, com bastante força. Meninas, agora eu vou deixar a minha massa descansando por uma hora. E ela vai dobrar de tamanho. E agora é só vocês tamparem e esperar passar uma hora. Meninas, essa minha bacia, ela já tem tampa. Mas se a sua não tiver, você pode colocar outra coisa. Uma tampa maior, um pano que você tiver na sua casa, tá bom? Então, meninas, eu já esperei uma hora e agora eu vou ver se o meu pão cresceu. E por que essa coberta? Porque aqui tá um pouco frio. Então, a minha mãe colocou essa coberta porque se o pão ficar mais quente, ele cresce mais. Então, a minha mãe colocou essa coberta e agora eu vou ver se já cresceu. Cresceu, meninas, olha isso. Olha, meninas, cresceu bastante, olha. Então, meninas, cresceu o dobro. E agora a gente vai modelar os pãozinhos. Meninas, eu já levei a minha merda e eu vou colocar um pouquinho de farinha pra massa não grudar. E agora eu vou dividir a minha massa em quatro pedaços. Peço a ajuda da mamãe nessa parte porque a minha mãe sempre é perigosa. Meninas, já dividi minha massa em quatro partes. E agora eu vou modelar. E meninas, eu não tenho aqueles rolos de macarrão, então eu vou usar uma garrafinha pra esticar. Se você tiver qualquer rolo aí na sua casa, você pode usar, tá bom? Primeiro a gente salva mais um pouquinho, olha. Amassa bem com bastante força, tá? E agora nós vamos esticar. Meninas, vocês não precisam dividir só em quatro partes. Vocês podem dividir em duas pra fazer dois pão grandes. Você pode dividir do jeito que você quiser. Meninas, a mata tá muito gostosa e tá muito bonita. Podendo também. Mas já vir a foto aqui embaixo. Quando você pisar lá pra frente, você segura aqui embaixo e vai esticando. E agora meninas eu vou esticar, agora eu vou enrolar a minha massa. Gente, olha isso, como ficou uma gracinha, ficou muito lindo. Então meninas, eu vou fazer isso com as outras massas e vou untar as formas só com óleo. Eu só passei óleo e eu enrolei, estiquei as massas e agora eu vou fazer as outras. E meninas, com as outras massas, eu decidi que eu vou juntá-las e vou fazer vários pãozinhos pequenininhos. É o mesmo processo, meninas, eu só vou cortar vários pedacinhos e vou limpar lá eles, igual eu fiz com esses dois. Já cortei em vários pedacinhos e agora eu vou abrir elas também. O mesmo processo das que eu fiz antes. E gente, vou dar uma dica para vocês. Sempre deixe essa pontinha mais fina, que daí você consegue grudar melhor para fechar. Gente, olha que fofura. Olha que fofura, gente, ficou muito lindo. Olha que fofura. Então meninas, já enrolei e ficou assim Eu fiz essas duas maiores E o resto eu fiz uma pequenininha E agora eu vou deixar descansar Por mais uma hora e depois é mais como ficou pra vocês Então meninas, já deixei meu forno descansando por mais uma hora E eles ficaram assim E eles já cresceram tipo muito, gente Eu também já deixei meu forno pra aquecer de 260 graus E agora eu separei uma gema da clara, meninas Só aquela partezinha amarela Pra pincelar em cima de todos os pontos Só um ovo dá pra todos os pães, tá bom meninas? E eu vou com o dedo mesmo Porque eu não tenho aqueles pincel Mas se você tiver, você pode usar o pincel Só nessa parte de cima pra dar aquela douradinha E ficar mais bonitinho o nosso pão Vai ficar super lindo e mega gostoso com o seu café da tarde Bem pouquinho meninas Bem pouquinho meninas de ovo Não precisa ser muito Só pra dar aquela coisinha Deixar douradinha E devagar meninas Porque senão amassa o seu pão, tá bom gente? Senão ele vai perder a forma Ó meninas, já tá tudo pincelado com o ovo, olha E agora pra dar um charminho a mais Eu vou fazer vários cortezinhos aqui no meu pão Então meninas, ficou assim E agora eu vou colocar pra assar No meu forno por 40 minutinhos Tomem cuidado nessa parte Porque mexer com fogo é perigoso E agora eu vou deixar por 40 minutinhos Depois eu mostro Pra vocês tudo como ficou, tá bom? Meninas, ficou pronto Olha que coisa mais linda Eles cresceram muito, gente E eles ficaram lindos Vem E a Manu chegou aqui pra ver os convínios Oi, 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 meninas e meninos Manda um beijo pras meninas Tira a mão do nariz Deixa eu ver Aqui E meninas, meus pontos ficaram super lindos E já tá dando vontade de comer Agora eu vou arrumar a mesa Pra tomar o meu cabelo lindo da tarde E depois eu mostro pra vocês cortando Pra ver os dentes como o meu cabelo lindo E aí 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 Então meninos Com a gente essa receita Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Porque eu sei que vocês adorarem esse vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho Pra não perder nenhuma notificação Também deixem aqui embaixo Se vocês comentarem Que eu amo de paixão Um big beijo para todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye E aí E aí